Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar eu vou falar do evento Butindo Bucaneiro Hoje foi lançado o quarto e último desafio desse evento Que você pode estar conseguindo recompensas gratuitas E o desafio lançado hoje é o seguinte Você tem que se lançar de um cânion pirata em diferentes partidas Em cinco partidas diferentes É um desafio super simples, basta você jogar cinco partidas Em todas elas você se lançar de qualquer cânion pirata que está espalhado no mapa, tá ligado? E completando esse desafio individualmente você ganha experiência Mas completando todos os quatro desafios desse evento Além de ganhar todas as recompensas de cada desafio Você também ganhou uma dança bem legalzinha Então hoje você já pode estar conseguindo essa dança gratuita que eu achei bem legal Mas fique ligado porque esse evento vai até o início da semana que vem Então até lá você tem esse tempo para estar resolvendo esses desafios Mas fique ligado no tempo né Antes que você esqueça, acho melhor vocês completarem esses desafios E bom manos, outra novidade É sobre um bug que teve ontem na loja de itens Que muita gente conseguiu uma mochila gratuita Isso mesmo Quando a loja foi recém atualizada nos primeiros minutos O pessoal que foi comprar a skin do Hipernova Percebeu que a mochila estava completamente errada Não era a mochila correta do conjunto A mochila que estava junto com a skin É aquela mochila do solzinho, tá ligado? Se eu não me engano que era a skin dos fazendeiros E essa mochila é vendida separadamente custando 200 e-bugs Então é o seguinte Esse bug ficou poucos minutos na loja ontem Mas a galera que comprou a skin do Hipernova Junto com essa mochila do solzinho Além de ganhar essa mochila por engano Também vai receber a mochila correta do conjunto Logo depois eles colocaram o seguinte lá no Twitter Na rotação da loja de hoje nós colocamos a mochila errada Para o traje Hipernova por acidente Nós daremos a mochila correta a todos os que compraram o traje Além de deixar a mochila que veio por engano Com vocês como um presente Ou seja, o pessoal que comprou a skin logo que a loja foi atualizada Acabou recebendo duas mochilas E uma delas de graça E esse bug foi até que engraçado, tá ligado? Porque a skin não combina nada com essa mochila O pessoal achou até fofinho a mochila do solzinho Com a skin toda robótica ali E é claro que logo depois Esse bug foi corrigido Eles colocaram a mochila correta do conjunto na loja Mas eu espero que eles se enganem mais vezes Imaginem só no futuro Eles colocarem na loja uma skin normal E a mochila por engano eles colocassem lá A asa do anjo que todo mundo gosta Aí você compra a skin E você recebe de graça a asa do anjo Ia ser muito, muito top A mochila que eles se enganaram e colocaram na loja Custa apenas 200 e-bugs Então não é grande coisa Mas se tivesse sido uma mochila mais rara Mais tipo da hora Com certeza o pessoal vai se aproveitar demais Desse bug aí E mesmo que a mochila ficou pouco tempo bugada na loja Tenho certeza que muita gente comprou a skin E acabou ganhando a mochila de graça também Então deixa aí embaixo nos comentários Se você foi uma dessas pessoas Que se aproveitou do bug da loja de ontem E conseguiu uma mochila gratuita aí na sua conta Mas bom rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu vou falar algumas novidades Que foram descobertas dentro dos arquivos do jogo Depois da última atualização O patch 8.3 foi lançado quarta-feira Muitas coisas foram vazadas E uma delas que eu não mencionei É o Fidget Spinner Exatamente Alguns leakers encontraram nos arquivos Um arquivo de texto chamado Fidget Spinner Pra quem não sabe o que é isso Pra quem vive no mundo da lua É esse brinquedo aí Que ficou super, super popular no ano passado Se não me engano Todo mundo fazendo vídeo, conteúdo Com esse brinquedo E ele pode ser lançado futuramente Aí no Fortnite Mas vale deixar bem claro Que foi apenas encontrado Um arquivo de texto Não temos imagem desse item Não temos descrição dele Apenas o texto foi encontrado Nos arquivos do jogo Com esse nome, tá? Mas vale deixar claro também Que foi encontrado dentro da pasta Do Fortnite Battle Royale Tem muita gente teorizando Que pode ser um futuro brinquedo Lançado no jogo Já que toda temporada Novos brinquedos são lançados No passe de batalha Então muita gente tá comentando Que o Fidget Spinner Pode ser um brinquedo lançado No passe de batalha Da temporada 9 É uma teoria bem interessante Mas não temos como confirmar Que o Fidget Spinner Será um novo brinquedo Ou um novo item no jogo Já que afinal Apenas o arquivo de texto Foi encontrado Nos arquivos do jogo, beleza? Se tiver outra novidade A respeito disso Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Mas já comenta aí Se você é fã do Fidget Spinner Se você gostaria De ter um brinquedo no jogo Com esse estilo aí E bom, mans Outra novidade Que foi revelada Dentro dos arquivos do jogo É sobre o modo Da manopla do infinito O famoso modo Que você se transforma No Thanos Quem joga Fortnite Desde a temporada 3 Deve lembrar muito bem Desse modo Deve ter experimentado Já que ele fez Grande, grande sucesso E esse modo Foi lançado por tempo limitado Por conta de uma parceria Entre a Epic Games E a Marvel Já que o filme Vingadores Guerra Infinita Seria lançado E nesse ano Outro filme dos Vingadores Vai ser lançado O filme Vingadores Ultimato Vai ser lançado No final desse mês de abril Então é bem provável Que até o final desse mês O modo da manopla do infinito Vai retornar O Fortnite Battle Royale Mas não temos outras informações Se realmente A Epic Games Vai fazer de novo A parceria com a Marvel Porém depois Da última atualização Os Likers encontraram Uma atualização Naquele feed De eliminações Vocês estão ligados Quando você elimina um oponente Aparece lá embaixo Você eliminou Não sei quem Com um rifle Então depois Da última atualização Uma nova mensagem Foi descoberta Nesse feed Que é a seguinte O player se rendeu Aos poderes do Thanos Essa mensagem Já era colocada Nesse modo da manopla do infinito Lá no ano passado Mas ela foi atualizada E colocada novamente Nos arquivos Do feed de eliminações Então isso indica Que é bem provável Que o modo do Thanos Vai retornar Super super em breve E já que o filme Vingadores Ultimato Será lançado em breve também É bem provável Que até o final desse mês de abril Esse modo vai retornar No jogo Como eu disse Não temos confirmações Disso ainda Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui No canal para vocês Mas se você jogou O modo da manopla Naquela época do ano passado Deixe aí embaixo Nos comentários Se você gostava ou não Era um modo totalmente diferente E fez grande sucesso Também por conta do filme Já que o filme Foi um grande sucesso Eu não duvido Que por conta dele Também o modo Fez grande sucesso Aí no jogo Mas eu acho que Se ele voltar no jogo Esse ano Ele vai ter algumas modificações Já que naquela época O jogo não era tão desenvolvido assim Estávamos na terceira temporada Muitas coisas não tinham sido lançadas Então eu acho que Se o modo vai voltar Ele vai ter grandes mudanças E tomara que sejam bem positivas Então deixe aí embaixo Nos comentários Se você está ansioso Para o retorno Do modo da manopla Ou não E hoje manos Começou o torneio online Da Copa do Mundo Do Fortnite O maior evento Do Fortnite Competitivo Começou hoje Na parte online E esse final de semana É apenas do modo solo Então se você conseguiu Pegar a Liga dos Campeões Na arena solo Você pode estar participando Hoje Da classificatória Para a Copa do Mundo Presencial Line of York E claro A final da Copa do Mundo É apenas em julho Então até lá Vão ter muitas etapas ainda Para a galera Tentar se classificar Lembrando que No servidor do Brasil Tem apenas 7 vagas Do modo solo Para o presencial Então manos Eu espero mesmo Que a maior parte Das vagas Sejam preenchidas Por brasileiros Porque o servidor brasileiro Tem muitos países Tem os argentinos Uruguaios Paraguaios E já deixem nos comentários Caso você não esteja participando Para quem você está torcendo Tenho certeza Que os BR Vão representar E tomara que eles Tragam para casa O torneio da Copa do Mundo Em julho Vamos torcer com força E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É sobre uma atualização Dos erros Que vem acontecendo Para quem joga No Nintendo Switch Agora há pouco O membro da Epic Games Colocou o seguinte Lá no Reddit E aí pessoal Temos acompanhado Algumas das principais Preocupações da comunidade E queremos atualizá-los Sobre nossos esforços Contínuos De desenvolvimento Renderização De pontos de interesse Desde o lançamento Da oitava temporada Vimos o feedback De jogadores Relatando pontos de interesse Renderizados Incorretamente Ao serem carregados Nossa equipe Analisou a causa Desses problemas E implementamos Uma correção No patch 8.3 Se você ainda estiver Tendo esse problema Após o patch 8.3 Informe-nos Enviando o feedback Voip Recebemos feedback Sobre o uso De determinados fones de ouvido No Switch Ao usar o bate-papo Por voz O Switch É capaz de suportar Uma variedade De headsets De USB Com fio Para wireless E embora Nós suportemos A maioria De headsets De fabricantes Estamos procurando Testar uma variedade De headsets Diferentes Para aumentar Nos conjuntos Atual Suportado Também estamos Estamos cientes De que os relatórios De bate-papo Não funcionam Usando um fone De ouvido Compatível E esse é um problema Que a equipe Está investigando Ativamente Controles de movimento Estamos trabalhando No uso de controles De movimento Com controladores Com fio Quando o player Está no modo Handheld E esses problemas Incluem o desvio De controle de movimento Ao alterar o estilo De reprodução De encaixado Para desancorado Além disso Estamos investigando A questão De que os controles De movimento Não funcionam Ao mirar primeiro As vistas De uma arma Obrigado por todos Os seus comentários E vamos começar Com mais frequência Então se você joga Nessa plataforma Ou se você conhece Alguém que joga Eu acho bem legal Vocês prestarem atenção No estado de desenvolvimento Da correção Desses bugs E se possível Também é claro Mandar feedback Já que é muito Muito importante E eles também Estão corrigindo um erro No modo criativo Esse aqui no caso É em todas as plataformas Olhem só o que eles colocaram Agora há pouco Lá no Twitter Nós estamos cientes De um problema No modo criativo Onde jogadores Não conseguem usar O telefone Ou outros itens Ao carregar Uma ilha de banco De areia Por enquanto Vocês podem abrir O menu E reanascer Para contornar Esse problema Assim vocês podem Usar os itens Novamente Por isso Se você está jogando Bastante o modo criativo E notou esse problema Fique sabendo Dessa solução temporária E também que a Epic Games Já está ciente Desse problema E tentarão corrigir O mais rápido possível Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o modo Thanos Da manopla do infinito Poder estar voltando Até o final desse mês E também sobre o Fidget Spin Será mesmo que ele Será lançado como um brinquedo Na próxima temporada Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E também para eles ficarem espertos Porque vai saber Se no futuro Eles coloquem na loja Logo no início Que ela for atualizada Uma mochila por engano E o pessoal pode estar Conseguindo gratuitamente De novo Assim como foi no bug Da loja de ontem Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí